Eu sou sexóloga. Eu, na realidade, trato dos bombas pões na colação precoce, né? Eles existem? É, existem! Olha só, como é que não tem nenhum aqui? Eu tenho, na realidade, duas perguntas pra você, tá? Fala! Eu vou responder rapidinho. Tá, pode ser não? Vai demorar o pouquinho mais. Então, agora eu estou querendo fazer o lançamento de alguns e-books. Eu estava pensando, primeiramente, em atingir aquele topo da pirâmide que seriam os homens que sabem que têm um problema. Eles sabem, né? Eles sabem que têm, vivem um problema realmente por causa disso, né? Depois você disse que o ideal seria atingir a base da pirâmide. Aí a minha questão é, como atingir as pessoas que não sabem que têm um problema? Tem gente que sabe que tem um problema, mas não sabe que tem solução. A solução é sentar e esperar chorar ou esperar que aquilo vai mudar depois com o tempo. E aí vem um coach e fala, não, existe coach de relacionamento. Então, quando a gente está na base da pirâmide, são pessoas que ou não sabem que tem um problema, ou não sabem que aquilo é um problema, ou não sabem que existe a solução. E, geralmente, é essa a maioria das pessoas. No seu caso, o topo da pirâmide já é um grande lugar na internet, tá bom? Então, você pode brincar de topo da pirâmide nesse por muito tempo, antes de você explorar mais embaixo. Agora é o seguinte, posso dar uma dica já que a gente está aqui? Sim, claro. Eu não venderia um e-book, não. O fato é o seguinte, com a mesma informação, se você botar num curso, o valor percebido dessa informação é maior do que o e-book, sendo a mesma informação. Como você empacota a informação, te permite cobrar mais caro ou não. Por exemplo, você pode dar um e-book de graça para construir a lista, você vai precisar construir a lista e criar a reputação, falar que o cara vai começar a sacar que você manja da coisa. E depois você vende um curso. Esse curso vai ter um valor percebido maior, isso é, você vai poder cobrar bem mais caro no curso do que no e-book. Por quê? A pessoa quando vê um livro, ela associa aquilo com um livro, e a pessoa não está acostumada a pagar 6 mil reais para um livro. Se a mulher chegar em casa e o marido falar assim, paguei 6 mil reais nesse e-book, dá justa causa. Eu fui no cartão mesmo. Mas as pessoas conseguem justificar para elas mesmas e pagar 6 mil reais, ou o que seja, ou mais, por um curso. Então se você empacotar, no seu caso, que é uma dica, você vai sair daqui e falar assim, eu vou seguir exatamente o que ela falou, eu vou construir um e-book, esse e-book vai ser gratuito, nesse e-book eu vou demonstrar que eu sei da parada. Só com aquele e-book, com uma ou duas coisas, eu vou resolver alguns dos problemas dele, e ele vai querer mais. Essa é mais ou menos a coisa. Aí se eu fosse você, eu faria um curso em vídeo. Por quê? Maior margem. Imagem te possibilita a velocidade. Com mais margem você tem mais equipe, com mais equipe você tem mais conteúdo, menos trabalho, um monte de coisa boa que o dinheiro compra. E assim sucessivamente com todas as outras disfunções. Tem mais de essa? Tem qualquer outra? Disfunção elétrica, mulheres que não têm orgasmo. Que louco, você sabe ensinar a parada? Você tá feita, mulher. Material não falta. Não falta, e você é a experta perfeita. Então começa no 1, passo número 1, faz o 6 e 7 em 1 primeiro. Eu sei que tem vários. A sua jornada tem que focar, é o foco, é a vitória. Uma pequena vitória de cada vez, até você fazer o primeiro 6 e 7. Dali pra frente você pode escolher ir para outros nichos, orgasmo feminino, disfunção erétil e algumas outras coisas. Ou você pode simplesmente ser a dona daquele 1 lixo. E tá tudo bem. Não tem certo e errado, vai ser mais um pouco da sua missão, tá? Isso. Se a sua missão te levar pro outro lado lá, você vai levar, você pode fazer 6 e 7, 7 e 7, ou o que seja, em qualquer um desses nichos, em isolamento ou em março. Ou no guarda-chuva inteiro das funções. Ok, muito obrigada. Parabéns. Obrigada. Vai fazer um monte de casal feliz.